Eu que pensei amar demais Foi só tolice Pensei o seu ciúme Me iludia Eu não sabia amar Porém amei você Mas descobri Seu falso amor Angustiado guardei Comigo a dor Eu lhe amava E não sabia Naquele dia Tudo fizou pra mim Adeus amor Eu vou partir Amor adeus 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 É o fim do nosso amor Adeus amor Não posso mais ficar Sofri bastante Vou partir Pra outro lugar É o que pensei Amar demais Foi só tolice Pensei O seu ciúme Me iludia Eu não sabia amar Porém amei você Mas descobri Seu falso amor Angustiado guardei Comigo a dor Eu lhe amava Eu lhe amava E não sabia Naquele dia Naquele dia Naquele dia Tudo findou pra mim Adeus amor Eu vou partir Amor adeus 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 É o fim do nosso amor Oh Deus amor Não posso mais ficar Sofri bastante Vou partir Pra outro lugar